O RATO E OS VENTOS Um rato saiu para navegar no seu barco, mas não havia vento. O barco não se movia. Vento! gritou o rato. Desce e empurra o meu barco por este lago. Aqui estou eu! disse o vento do oeste. O vento do oeste soprou e soprou. O rato e o barco foram pelo ar. E aterraram no telhado de uma casa. Vento! gritou o rato. Desce e tira o meu barco desta casa. Aqui estou eu! disse o vento do oeste. O vento do oeste soprou e soprou. O rato e o barco e a casa foram pelo ar. E aterraram em cima de uma árvore. Vento! gritou o rato. Desce e tira o meu barco desta casa e desta árvore. Aqui estou eu! disse o vento do sul. O vento do sul soprou e soprou e soprou. O rato e soprou e soprou e soprou e soprou. O rato e aterraram no cume de um monte. Vento! gritou o rato. Desce e tira o meu barco desta casa, desta árvore, deste monte. Aqui estou eu! disse o vento do norte. O vento do norte soprou e soprou e soprou. O rato e o barco, o rato e o barco e a casa e a árvore e a montanha foram pelo ar. E caíram no meio do lago. A montanha afundou-se e transformou-se numa ilha. A árvore plantou-se na ilha e floresceu. A casa foi cair ao lado da árvore. Uma senhora assumiu a uma janela da casa e disse Que lugar mais bonito para viver! E o rato foi-se, navegando no seu bar. E o rato foi-se, navegando no seu bar. Até a próxima!